E aí gente, mercado da bola, o assunto é Rodrigues no futebol norte-americano, a gente fala sobre ele e sobre o valor que o Grêmio deve sim ganhar agora na janela de julho, porque o São José, clube que o Rodrigues está emprestado com opção de compra, deve exercer a opção de compra e o Grêmio vai ganhar uma boa grana agora em julho. Rodrigues, a pauta é o zagueiro que saiu emprestado para o futebol norte-americano e que deve ficar por lá em definitivo, a gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom gente, o meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube e a pauta agora é uma graninha extra que vai entrar nos cofres do Grêmio ou que deve entrar nos cofres do Grêmio na janela que vai se abrir agora em julho. Rodrigues, emprestado ao São José, o clube norte-americano deve exercer a compra do zagueiro Rodrigues emprestado ao time dos Estados Unidos pelo Grêmio. O valor da transferência deve girar em torno de 3,5 milhões de reais aos cofres do Grêmio. Este valor é o valor da compra do Rodrigues junto ao São José do futebol norte-americano. Lembrando que eles já deram um percentual pelo empréstimo do Rodrigues, então não é um valor muito alto. Não, não é. 3,5 milhões de reais, não é de dólares, é de reais aos cofres do Imortal pela ida de Rodrigues, daí agora definitiva para o futebol norte-americano. Lembrando que o Rodrigues é cria da base do Grêmio, acaba surgindo bem, até que vai bem. Aí depois começa a receber algumas críticas da torcida gremista. O Grêmio emprestou ele ao São José e agora o clube norte-americano deve exercer a opção de compra porque o Rodrigues está bem lá no futebol, está adaptado no futebol norte-americano, está gostando de ficar lá e deve ser jogador em definitivo do São José a partir de julho, que deve pagar aos cofres do Grêmio quase 4 milhões de reais para ter Rodrigues em definitivo lá na MLS. É um vídeo rápido, é um vídeo curto, mas é um vídeo de informação, informação de mercado da bola que o Grêmio vai colocar uma grana relativamente legal nos cofres pela permanência de Rodrigues agora em definitivo no futebol norte-americano. Ele que foi emprestado e agora fica lá em definitivo. Deixa o like, um abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho